Tanto é que uma vez eu mandei um bilhete para ele, estava na plataforma e falei ouve só essa música, que era o Para Todos, que já começava com uma homenagem a ele, né? O meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Na minha genealogia musical, ele é o primeiro que está ali, foi o que eu quis dizer com essa letra. Aliás, que era uma letra que era um pouco imitando as conversas do Tom, que ele ficava falando disso. Meu avô era paulista, tinha um avô e um paulista, tinha outro. Meu pai era gaúcho, meu avô era paulista de Leme, do interior de São Paulo. Meu bisavô era cearense, ele tinha cearense também. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou a estatuada que cobri de redondilhas Pra seguir minha jornada e com a vista enevoada, ver o inferno e maravilha. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, Contra fé o moleste é crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinho, avoando de edifícios, bumiari, cheiro e Vinícius, beba Nelson Cavaquim. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha é inconteste, Tome, Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viverás no bem Roberto, Tio e Hermeto Palmas para todos os instrumentistas, Salve, Edu, Bitu, Canara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, Jovens à Vista. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro.